Nota Games de volta, Igorizada, vamos começar mais uma série aqui no canal que é o dos torneios online Pra quem quiser saber como participar pra jogar esta copa aqui comigo, entra aqui na descrição que vai ter os links do site, o whatsapp do organizador da copa O site é o torneiosonline.com.br Então vamos participar desse torneio que conta com Gifera, com Higner, com grandes nomes aí do futebol virtual de prova no teu soque Então, manos, vamos que vamos, vamos tentar jogar aqui com o nosso Manchester e ver até onde a gente vai O DR8Gamer também joga essa copa, o Graziano, então é bem da hora, manos Então, vamos que vamos, a nossa primeira partida é contra o tal de Mr. Roy, o cara parece que joga bem, mano A gente joga bem, então, vamos que vamos Então vai começar a partida, rola a bola, o cara já começou, mano Então, manos, vamos com cautela aqui, pra não passar vexame e vergonha, né E o Brasil é um time bem rápido, então a gente tem que tomar muito cuidado Ah, não acredito que não foi Tomamos o gol, mano, já de início Tá lá então o nosso, mano, tá lá o nosso, mas a captura tá dando umas falhadas aqui, eu sei que tá dando Ai, caramba Foi? Melhorou? Não, não melhorou Ih, a captura tá dando umas falhadas aqui, gurizada Tem que dar uma olhada depois do que que tá ocorrendo Ah, tava travando antes, gurizada, minha facecam, hein, minha câmera e tudo, mas Vamos, vamos agora, a captura, na verdade, tava travando Agora o segundo tempo agora vai ficar de buenas, então vamos que vamos Não, cagada, não se faz isso em campeonato, cara Não se faz isso em campeonato, manos Droga, mano, eu falei O jogo era nosso, era nosso, mas o jogo nunca tá morto, né, mano O jogo só termina quando acaba, velho Vamos, caramba, só um golzinho Pra conseguir esses três pontos, muito importante Tá lá Boa! Vamos! Pogba! E sim, garoto, é isso que eu falo, mano Vamos jogar com raça, velho Isso aí, caramba Gira a bola Quem precisa do resultado é eles Quem precisa de um gol é eles A gente tá ganhando Vamos lá que dá mais um Dá mais um Dá mais um Dá mais um Pelo amor de Deus, Pogba Como que erramos esse gol, velho Tira essa balada aí, bica É nossa Ganhamos! 4x3, senhoras e senhores Vou mostrar o gol aí pra vocês Que tem gente que aí não tinha visto Porque tinha dado brete aí na minha placa de captura Então vou mostrar aí pra vocês Ahn... Aí... Acho que agora aí Vamos mostrar os gols Ainda não tinha aparecido o meu, né? Aí, Lukaquinho Haha! Primeiro gol ali já tinha aparecido Acho que a placa de captura tinha capturado Agora aí o nosso Acho que não foi gol, foi Nem lembro Acho que esse foi um gol? Esse aí foi outro? Acho que foi esse Foi esse sim Não, não foi Ah, foi sim O cara deixou passar E eu fui indo, mano E fogueteei Depois dos outros dois Acho que vocês viram, né? Então vamos pra partida Lembrando que se vocês quiserem participar Desses torneios também O link vai estar aqui na descrição E o contato do organizador também Então vai estar tudo aqui na descrição É só vocês se inscreverem ali Falar com ele e tal Olá! Que bolão pro mata! Mata! Tá lá! Gol, 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 gol! Mata! Que isso, mano? Que isso? Que isso? Alançamos lá na caixa já, mano Ah, carai! O Gogo estômago, mano Deixar bater assim não, velho Deixamos, abrimos ali a zaga, né, velho? Ah, cagadinha, cagadinha Não dá pra ficar mexendo o zagueiro ali, não Tá lá! Pro Lukaku é caixa, é caixa, é caixa Vamos, mano Vamos que vamos Deixou lá pra ele, mano Deixou lá pra ele É uma tabela bem esticada Lá pro Lukaku Já cortamos pro lado Certeiro contra o goleiro É gol, é gol, é gol! Olha lá Tá lá! Boa! No final do primeiro tempo Aquele terceiro gol! Aquele gol Pra ir tranquilo Pro intervalo Que bolão, ó Que bolão Nossa velhinha ali, ó Sanches cortou o goleiro E me deu É caixa, é caixa, é caixa Terminado o primeiro tempo 3x1 pra nós Olha Lukaku Pra fechar o cachorro É nosso, é nosso, é nosso, é nosso É nosso, é nosso Olha aí, cara Fechou ali de bobeira Pegamos e colocamos lá dentro 4x1 Agora acho que não dá pra ir buscar, né? Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Termina o jogo 4x1, galera É isso aí No Tem Games de volta E galera Lembrando aqui pra vocês Que eu vou tá fazendo esse vídeo Com um compilado Dos melhores momentos De todas as partidas Da fase de grupos Porque vai ter duas rodadas Rodadas Deste campeonato Que não Foram jogadas Porque O cara desistiu E daí eu ganhei de W.O. Eu vou mostrar os melhores momentos De todas as três partidas Beleza? Então Vamos pro vídeo Agora é contra o John Que no momento Ele é o líder do campeonato Bora que bora, gurizada Bora pra uma partida Esse é o líder A princípio Esse é o cara O melhor do grupo A princípio É ele Então Vamos tentar aí Pelo menos Não perder, né? Gurizada Vamos tentar não perder Nessa bagaça Né, gurizada Ele é com o Real Madrid, né? O que a maioria pega aí Real Madrid é osso É osso Osso, osso Mas Vamos dar o nosso melhor aí Vamos ver como é que tá o nosso time Só olha O mata veio com tudo Só temos que botar Um lateral esquerdo Aqui Botar o da arminha É isso aí O time tá de boas Vamos que vamos Pra mais esta partida É a terceira partida Jogada Bora então Vai começar a peleia Real Madrid E Manchester United Vamos que vamos Gurizada Esse cara aqui Não é bobo Esse cara aqui É o top Do nosso grupo Acredito eu E lá vem ele Bolão Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos A gente conseguiu Um empatezinho Já tá bom, né? Empatezinho Pro líder Porque a gente Não é bom, né, gurizada A gente tá aí Pra se divertir Olha lá o cara Vai fazer, mano Vai fazer, caralha Ah, deixaram o cara Livre lá Não, mano Bolão Vai lá pro Sanches Olha lá, Sanches Gol Alex Sanches Tá lá, tá lá, tá lá Vamos que vamos Bolão O Darmian Darmian Bota pra área Pro Lukaku Ia ser um golaço Ia ser um golaço De Romero Lukaku Vamos que vamos Vamos que o ataque é nosso O ataque é nosso A pressão é toda nossa E aí a gente consegue Errar um passe, velho A gente erra um passe, velho Não Não Boa, Bailey É disso que eu falo, garoto É disso que eu falo, garoto Boa posição Tá lá, golaço Gol Golaço Uma troca de passes Um negócio louco de especial Maninhas Louco de especial Maninhas Louquíssimo especial Troca de passes ali Fechamos um cara tonto Meu Deus do céu Vamos pro Sanches É agora É agora, rapaziada Opa PENALTI Marcado lá, gente É PENALTI Meu amigo É PENALTI É PENALTI É PENALTI E cara E é o seguinte Eu não sei nem onde eu vou bater Eu não sei nem onde eu vou bater Já era Já era Meu Deus do céu Que PENALTI horrível Eu apertei o L1 sem querer, mano É o costume de bater sempre no L1 ali, né Nossa Nossa, e o cara ia acertar aí do canto também Eu errei o canto Eu errei tudo Errei tudo nessaquela cobrança Menos até perder depois daquilo Nossa Vamos que vamos Vamos que dá pra fazer mais um Lá pro Lukaku Ah, mano Olha isso, velho Ficou livre ali o cara, mano Aí não, mano Que isso Que chute roubado é esse, velho Olha Ai, que roubalheiro esse jogo, velho Meu Deus, não entrou, velho O que que é isso Vai ficar pro último minuto mesmo Vai ficar pro último minuto mesmo Vai todo mundo pra bagaça da área Vamos lá, gurizada Vamos lá Todo mundo pra área Botar o Mata aqui Meu Deus, cara O goleiro tirou E entrou, mano Meu Deus, cara Meu Deus, cara Tô muito nervosão Não sei o que fazer Ah, que bosta, mano Que bosta Que bosta Tem vezes eu tocado pra área Viajei Viajei Ah, que droga, mano Que jogão, velho Que jogão Mas tá bom, velho Conseguimos pelo menos um empate Espero que vocês tenham gostado De mais uma partida E lembrando que vai ter mais uma partida ainda Que eu vou mostrar Aqui ainda Neste vídeo Que eu vou fazer um compilado De todas as partidas E vamos que vamos, gurizada Olha só Agora a tabela aqui atualizada Por enquanto está assim Temos cinco jogos Estamos em segundo colocado Não perdemos nenhuma E ganhamos as quatro Vamos pra próxima partida agora Que vai ser contra o Bocão E depois vai faltar apenas Uma partida pra nós Que pra fechar nossas Nossas sete partidas Então lembrando que esse vídeo Eu vou estar fazendo tudo De uma vez só E vocês já vão estar vendo ele Todo editado Só com os melhores momentos E depois vai faltar Só mais uma partida Que eu ainda vou gravar Pra mostrar No final do vídeo aí Beleza? Então vamos para essa partida Tentar ganhar E se ganhar Tentar fazer um Com um saldinho de gol Né, gurizada Pra ficar da hora Então bora que bora Bora pra partida então E começa o jogo Rapaziada Começando o jogo aqui Vamos tranquilão Vamos tranquilão A partida já começou Tá lá Felaine Gol 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 De Felaine Pra começar já Da hora Mano Três minutinhos de jogo Bola rolando aí E já começou Bem legal Bem legal Gostei 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 Mas ela vai vir Ela vai vir Ela vai vir Ela vai vir Ih rapaz Lukaku Lukaku Tá lá galera Que isso Vai segurando o homem Isso aí mano O cara é monstro mesmo Mano O cara é monstro mesmo Lukaku Termina o primeiro tempo 2x0 Mano Tamo mandando no jogo Tamo mandando no jogo Então vamos Vamos acertar aí Que a gente consegue fazer mais gol A gente precisa de uma goleadinha aí Pra ficar legal Pra ficar legal Nossa Tá fazendo o gol agora Grutela Tá fazendo o gol agora Tá lá mano Tá lá mais um Lukaku Mito Que bolão Só um toque de bola Isso aí rapaz Isso aí rapaz E termina o jogo 3x0 Não foi a goleada Que a gente queria Eu queria no mínimo uns 4 Pra tentar buscar ali o Johnny Mas deixar pra última rodada Quando a gente for jogar Contra outra equipe aí mano O Johnny já jogou todas as partidas Então é só a gente ganhar A próxima partida De uns 2x0 ali Que a gente vai ficar Da hora Sereninho ali Em primeiríssimo lugar Mas é isso aí gurizada Então vamos pra próxima partida Eu não vou encerrar o vídeo aqui Porque vai ser encerrado Na próxima partida Beleza? É isso aí Então vamos pra próxima partida E última Dessa vez agora É a última partida De todas as 6x7 partidas Que tiveram E vamos lá gurizada Se a gente ganhar essa aqui A gente é líder Da fase de grupos Do nosso grupo E agora vai ser contra O Felipe Que ele tá em terceiro Ou quarto colocado Se eu não me engano Então bora Pra partida Gurizada O cara pegou o Real Madrid Como a maioria Tá pegando o Real Madrid Ou Manchester né A gente só teve Acho que duas Duas Partidas Dois Dois Adversários Com Com Times diferentes Nossa senhora Vai Socorre Sanches Meu Deus do céu Vamos garoto Vamos garoto Vamos garoto Deixou na saudade Ah Não acredito O zagueiro Não Smiley Não Se eu tivesse chutado Colocado Essa bola De repente Ah Quem não faz Leva Quem não faz Leva Puta que pai Eu falei Eu falei Que quem não faz Leva Sobrou uma bola No cara O cara chutou E fez Olha isso O cara não deixou Replay O cara tá com pressa O cara tá com pressa Aí Aí pedi Pra tomar o gol De contra-ataque Ele é cruzada Ah Inacreditável Inacreditável Cara Vamos que dá Vamos que dá Vamos buscar esse jogo Não tá morto Quem peleia Vamos que vamos Ele vai ver Não vai Ele vai ver Vai ver Esse bom Ele gostou Não entendeu Ele não entendeu Ele tá querendo entender Como é que tem Com esse jogo Tá vendo Vamos Lukaku Ah Não bota o pé Por que Cara Por que Que não bota Ah Agora tá matando Tempinho Né Cara Se eu empatasse Eu já tava feliz Empatar Eu já fico primeiro Empatando Eu fico primeiro Empatando Eu fico primeiro Mas que desgrama Vai todo mundo pra cima Cara Vamos Vamos Ah Que filha Ah Que bosta Mano Por um empate Cara Um ponto Um ponto Pra ficar em primeiro Eu não sei Como é que funciona A questão da classificação Depois Dois Grisada Se eu vou Eu não sei se Ficando em primeiro Tinha uma vantagem Pra ir pra uma fase a mais Nas oitavas Não sei Mas enfim Ficamos em segundo lugar A única partida Que a gente perdeu Foi essa Mas acontece Grisada O jogo não encaixou Vocês viram ali Eu tentei Tentei E a bola não entrou Acontece Mas é isso aí Espero que vocês acompanhem Que eu vou fazer o vídeo ainda Da fase de mata Mata Depois E quem gostou Deixa o like Vamos tentar bater aí uns Trezentos likes Nesse vídeo E pra ver se vocês vão querer A continuação E comentem bastante Compartilhem Porque é um vídeo diferente Aqui de campeonato Valendo grana Valendo mil reais E também Se vocês quiserem Participar do sorteio Do PS4 O vídeo aqui embaixo Na descrição E também no final do vídeo Vai estar aparecendo O vídeo Onde explica Como vocês fazem Pra participar E concorrer Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E falou Boa